Pelo menos troca essa foto de perfil Esse seu corpo bronzeado, essa marquinha de fio Só de pensar que esse fiozinho outro arranca com dente Eu fico doente Vê você pelo seu, tá fritando minha mente Você fica aí, beijando uns carinha, nada a ver E eu pensando em você Fico grilado, quando cê posta foto no balotado Escreve locais aí, bebê Aí sabe me fazer bebê Aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe lutar bonito E nós só apaixonamos e é desse tipo Aí sabe me fazer bebê Aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe lutar bonito E nós só apaixonamos e é desse tipo Só de pensar que esse fiozinho outro arranca com dente Eu fico doente Vê você pelo seu, tá fritando minha mente Você fica aí, beijando uns carinha, nada a ver Aí sabe fazer vagabundo Aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe lutar bonito E nós só apaixonamos e é desse tipo Que gostou? Que gostou foi barulha é bom Dessas, 파 strings, te diz Beijo rilis Ouuuuh Ouuuh Ouuuh João Ouuuh 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 O que é isso?